Bom dia com poesia de Lázaro Ramos, candidato Disputando alguma coisa, prometendo não sei o que A maioria é quem escolhe, o único jeito de ser Só escolho em quem confio, fico atento ao que ele diz Investigo direitinho pra ver se cresce o nariz Beijinhos da professora Ângela Martins